E aí, tudo bem com você? Bem-vindo de volta ao meu canal, meu nome é Jivan Rocha. Aqui no canal tem uma série de vídeos onde eu indico placas-mães conforme o processador, principalmente para o socket AM4, que ainda é o mais comum. Porém, nesse vídeo aqui eu vou consolidar essas placas-mães mais indicadas dentro do AM4, o socket AM4, para você usar com seus processadores Ryzen. Se você está interessado em processador Ryzen, desde o mais simples até o mais forte do socket AM4, esse vídeo aqui vai te ajudar porque eu vou deixar aqui 9 dicas de placas-mães para você escolher e montar o seu PC. Lembrando que eu vou deixar o link de todas essas placas-mães que a gente vai ver aqui na descrição para você clicar e ir direto para o anúncio do produto e aproveitar alguma possível oferta que apareça aí. Black Friday está chegando, então já fica de olho que você pode conseguir preços até melhores do que os preços que você vai ver aqui na tela. Vamos começar então aqui pela primeira, que é uma B550 Game Plus da MSI. É uma placa-mãe que eu tenho aqui em um PC do canal, meu PC Gamer. Utilizo ela com Ryzen 7 5700X 3D e ela tem VRM para você usar qualquer Ryzen que você queira de linha 3000, 4000, 5000. Então você pode usar um Ryzen 9 aqui, 5900X aqui, tranquilamente em uma placa-mãe como essa, que ela vai suportar. Além disso, tem conexões a RGB, 4 slots de memória, PCI Express 16 reforçado aqui, é de PCI 4.0, tem 2 slots M.2 aqui para você usar SSD do tipo NVMe, um 4.0 e um 3.0. Essas são algumas das especificações, tá? Não vou me aprofundar muito em cada uma delas, porque já tem vídeo aqui no canal também da maioria delas. Não, o vídeo fica extremamente grande. É mais para mostrar para você opções de qualidade de placa-mãe aqui para você comprar e algumas com preços muito interessantes aí para você montar o seu PC. Então, aqui qualquer Ryzen que você queira. A segunda placa-mãe, a mesma situação, que é a Tough Game B550 Plus da ASUS, que é uma placa-mãe muito boa, com VRM em DRMOS. Tem a conexão 2.5 gigabit aqui como diferencial, é uma placa-mãe muito bem construída, formato micro ATX, pouquinho menor, pouquinho mais compacta, mas também tem 4 slots de memória, 2 slots M.2 para você usar SSD do tipo NVMe e é realmente uma baita placa-mãe muito bem feita, com excelentes componentes. Terceira placa-mãe é uma B550 Pro VDH Wi-Fi da MSI, que tem muita qualidade. Não é uma placa-mãe muito bonita, como outras B550 que a gente tem no mercado, que chamam a atenção pela beleza, mas não tem a mesma qualidade de componentes e construção que essa placa-mãe tem aqui. Além disso, ela tem Wi-Fi nativo, para você não precisar conectar cabo e não precisar comprar nenhum módulo adaptador para usar essa placa-mãe aqui. Assim como nos dois primeiros modelos, tem também as conexões RGB e ARGB, para você ligar LEDs aí no seu PC, se quiser um PC coloridão, tudo isso essa placa-mãe vai te proporcionar com muita qualidade. Aqui também você pode usar qualquer Ryzen que você queira, até mesmo um Ryzen 9 aqui, essa placa-mãe vai suportar tranquilamente, porque tem VRM para isso. Partindo para a B450, a gente tem uma opção aqui da MSI de excelente custo-benefício, que é a MSI B450M Pro VDH Max, excelente opção de B450, um pouco mais simplificada. Apesar disso, tem dissipador aqui no VRM, tem um VRM com quantidade de fases adequada, bons capacitores, boas bobinas nesse projeto também, X16 reforçado para colocar GPUs maiores aqui também, 4 slots de memória, tudo o que você precisa para fazer uma boa conexão. Aqui eu apenas, talvez, não usaria um Ryzen 7 5800X 3D, talvez não usaria um Ryzen 9, até porque, de repente, para esses processadores, você já vai estar com uma verba maior também, pode ser que você queira fazer a opção por uma placa-mãe melhor. Porém, é uma placa-mãe que pode suportar, principalmente para games, que você não vai usar ali 100% do processador o tempo inteiro. Para games com processador mais forte, essa B450 aqui pode dar conta também. E fica ligado quando você for comprar essa placa-mãe aqui da MSI, porque ela tem outra que tem um nome parecido, que tem essa aqui que é a B450M Pro VDH Max, e a MSI tem outra aqui que é a MSI B450M A Pro Max. Essa eu não recomendo, porque já é bem simplificada, é um VRM bem mais simplesinho, então é uma placa-mãe que eu já não recomendo, já não acho viável. Acho que nessa faixa de preço aqui, a gente tem opções melhores. Inclusive, essa placa-mãe aqui em promoção, ela pode aparecer num preço muito próximo do preço dessa outra versão aqui, e essa aqui, com certeza, vai valer muito mais a pena. Seguindo aqui, a gente tem uma das B450, e como placa-mãe também, uma das mais bonitas que já foram feitas, que é a B450M Steel Legend, que é excelente em componentes também, é um excelente projeto, tem conexões RGB, a RGB aqui também para você ligar os LEDs, além de ter aqui os RGBs aqui na própria placa-mãe. É um projeto bem legal, uma placa-mãe bem bonita, e além disso, tem qualidade para suportar processadores mais fortes aqui, Ryzen 5 5600X, 5600, Ryzen 7 5700X, 5700X 3D também, que você poderia utilizar aqui com BIOS atualizada, e não teria problema nenhum, é uma placa-mãe que pode suportar bem. É de PCI 3.0, assim como a outra B450, assim como são todas B450 e A520, que a gente vai ver aqui também, mas vou frisar mais uma vez aqui para vocês, que o problema de limitação se dá quando você utiliza em uma placa-mãe de PCI 3.0, uma placa de vídeo, seja de PCI 4.0X4. Se você utilizar uma placa de vídeo, PCI 4.0X8 ou X16, em uma placa-mãe de PCI 3.0, a limitação não passa muitas vezes de 1% a 2%, então não tem problema nenhum. Você pode economizar em placa-mãe, desde que seja uma placa-mãe de qualidade, como por exemplo essa B450 M Pro PDH Max aqui, com a diferença de preço que você pagaria em uma B550, pensando apenas em PCI 4.0, você poderia comprar um processador melhor, ou até mesmo uma placa de vídeo melhor, e usar sem perda de performance aqui, sem problema nenhum. Fica essa dica aí também, para você pesquisar um pouquinho mais sobre isso, para você não sofrer da síndrome do PCI 4.0, que faz muita gente comprar B550 bomba, ao invés de comprar uma boa B450 ou uma A520, que vai atender muito bem, e até com mais qualidade, a montagem do seu PC. E mais um recado aqui, que acabou passando um pouco batido aqui, na hora que eu estava mostrando as B550 para vocês, é que essas placas-mães aqui, as três B550 que eu mostrei aqui para vocês, elas têm o recurso de BIOS Flash, ou seja, você mesmo faz a atualização dessa placa-mãe, se for necessário, sem risco de corromper a BIOS, utilizando um pendrive, baixa o arquivo lá no site da MSI, da ASUS, vai lá, espeta o pendrive na placa-mãe, liga o cabo de força e atualiza a BIOS. É rápido, fácil, tem vídeo aqui no canal, vai aparecer um card aí, para você clicar e assistir o vídeo de atualização, por exemplo, dessa placa aqui. Mas aqui no canal também tem vídeo ensinando a fazer na placa-mãe da ASUS, na placa-mãe da Gigabyte, é muito simples de fazer, então assim, não precisa perguntar aí nos comentários, se você vai comprar uma placa-mãe dessa aqui, uma B550 como essas daqui, que tem esse recurso de atualização de BIOS, as três que eu mostrei tem, não precisa você perguntar se vai vir atualizada para você usar o seu Ryzen 7 5700T, ou qualquer outro processador aí, compatível com a placa-mãe. Porque uma vez que você tem uma placa-mãe como essa, você não deve se preocupar com a atualização de BIOS, e essa preocupação nem deve passar pela sua cabeça. É a mesma coisa de você chegar lá no mercado, ou na feira, o cara está vendendo para você a melancia e a faca de brinde. Aí você pergunta para o cara se a melancia vem cortada, tá? É a mesma coisa de você perguntar aí para mim se essa placa-mãe vem com BIOS atualizada para você usar aí com um determinado processador. Voltando aqui para as B450, a gente viu a Steel Legend, e a próxima aqui é a ASUS TUF Game B450 Plus 2. E pelo preço fica um pouco proibitiva, não muito com vida ativa, porque ela custa aqui, R$ 709,99. Fica de olho porque se na Black Friday essa placa-mãe chegar a custar R$ 600,00 ou próximo disso, vale muito a pena, porque é uma placa-mãe que tem um VRM melhor que VRM de muita B550 por aí, é melhor que a Horus Elite, mesmo sendo de PCI 3.0, é melhor que essa placa-mãe aqui da MSI que a gente viu aqui, a primeira dica, é melhor que a Steel Legend, é realmente uma baita placa-mãe B450, com porte de B550. VRM muito bom, muito bem feito, um grande número de fases aqui para suportar qualquer processador, bobinas, capacitores de qualidade, VRM muito bem construído, dissipador aqui de VRM de metal, X16 reforçado, 4 slots de memória, P.E.K.A. por não ter conexão a RGB, para quem tem interesse em fazer conexões com LED endereçável aí, realmente você já não vai ter essa conveniência nessa placa-mãe, além do preço, esse seria o segundo ponto fraco, porém é realmente uma placa-mãe excelente, e vale muito a pena, e também, nela aqui sendo o B450, mesmo assim, ela tem o recurso de BIOS flashback, para você também não se preocupar com a atualização de BIOS. Indo agora para a A520, a primeira dica é uma A520 de excelente custo-benefício, para uma montagem mais tranquila aqui, A520M A Pro, uma placa-mãe bem honesta, bem simplificada, um VRM aqui com uma quantidade reduzida de fases, mas muito bom, utiliza bons componentes, você pode usar aqui um Ryzen 5 5600, um 5600X, até um 5700X aqui, para você jogar, se você não vai trabalhar com essa placa-mãe, ela vai dar conta. O que eu não indico usar aqui nessa A520, que é mais simplificada, é algum processador que tenha mais de 65 watts de TDP, acima disso, realmente vai ficar puxado para esse VRM aqui, você pode perder um pouquinho de performance de um processador mais forte, porém eu estou falando para você de 5700X 3D, 5800X 3D, algum Ryzen 9, que são processadores que realmente tem TDPs mais altos, e aí pode ficar um pouquinho mais pesado para uma placa-mãe como essa. Mas Ryzen 5000G aqui, 5600G, 5700G, 4000G, 4600G, Ryzen 5, 5600, 5500, 4500, é bem tranquilo para usar com essa placa-mãe aqui, pode usar sem problema nenhum. Se você quer economizar em alguma coisa mantendo qualidade, essa daqui é uma opção, você pode investir de repente em um processador um pouquinho melhor, uma placa de vídeo um pouquinho melhor, memórias melhores, uma fonte melhor para o seu PC, você pode equilibrar mais a configuração do seu PC se você faz a opção por usar uma placa-mãe um pouco mais barata, mais simplificada, mas ainda assim com bastante qualidade. Próxima opção aqui é uma Gigabyte que muita gente não dá bola para essa placa-mãe aqui, mas essa placa-mãe tem duas coisas muito interessantes. Estou falando para você da Gigabyte A520 MS2H, que é uma A520 muito legal, com VRM, muito bom também, muito preparado para receber processadores Ryzen 5, Ryzen 7, até dependendo do processador. Aquela história, até 65 watts pode usar aqui tranquilo que não tem problema nenhum. Essa placa-mãe tem a conveniência de ter o Key Flash Plus e normalmente a gente só vai encontrar em B550 e em algumas B450. É uma A520 que tem esse recurso. Então aqui também vale aquela mesma história lá da melancia com a faca de brinde. Você pode comprar e não se preocupar com a atualização de BIOS. Você mesmo faz a atualização de BIOS aqui se precisar. Você pode usar qualquer processador Ryzen 5 de linha 3.000, 4.000 ou 5.000 que você queira com essa placa-mãe aqui. Além disso, ela tem mais uma coisa legal que é a conexão à RGB. Então se você quiser usar o LED endereçável de watercoolers ou fãs do seu gabinete, essa placa-mãe tem a entrada da suporte e você pode controlar os LEDs através do RGB Fusion da Gigabyte. Opção bem legal, preço muito bom. É uma placa-mãe que vale muito a pena. Tem vídeo dela aqui no canal também. Já fiz unboxing aqui. Tem um PC aqui no canal montado com essa placa-mãe. Não tenho o que reclamar. Realmente é uma placa-mãe bem legal. E mais uma A520 aqui de excelente qualidade é a Asus Tough Game A520M Plus 2 que tem porte de B550 com chipset A520. Precisando aqui R$ 519,99 é uma das melhores opções de placa-mãe do AM4 que você pode comprar para montar o seu PC. Essa placa-mãe aqui, diferente das anteriores e já até algumas B450 que eu mostrei aqui, ela suporta tranquilamente o Ryzen 7 5700X 3D. Poderia colocar aqui até mesmo um Ryzen 9 que em testes ela já suportou. Quatro slots de memória. Tem aqui X16 reforçado também para colocar uma GPU maior mais pesada. Ela também tem o LED endereçável ARGB de 5V tem opção de 12V também. É uma placa-mãe realmente muito boa dissipador de VRM. Aqui na parte de trás você também vai encontrar o BIOS Flashback que dá Asus para você mesmo também fazer atualização de BIOS. Saída DisplayPort e HDMI e até um VGA perdidão aqui se você tem monitor mais antigo. Se for usar um gráfico integrado com essa placa-mãe aqui você pode usar essas conexões aqui para ligar os seus monitores. Tem uma saída de áudio um pouquinho mais simplificada mesmo assim é uma placa-mãe muito robusta muito bem construída componentes de excelente qualidade. É uma placa-mãe que vai suportar seu Ryzen 7 seu Ryzen 5 tranquilamente aqui seu Ryzen de gráfico integrado também pode usar tranquilamente com essa placa-mãe que dá uma excelente montagem é realmente uma baita placa-mãe e vale muito a pena. Nesse preço aqui é uma das melhores opções como eu falei para vocês em relação ao custo-benefício qualidade de placa-mãe construção componentes que a gente tem no AM4. Essas foram as nove dicas que eu deixo aí para vocês lembrando que o link vai ficar na descrição deixa aí no comentário para mim qual delas você mais gostou qual delas você compraria para montar o seu PC qual a configuração que você pretende fazer para a gente continuar essa conversa aí nos comentários. Não esquece do likezão para dar uma força para esse vídeo aqui se inscreve no canal se ainda não está inscrito clica no sininho para ativar as notificações e a gente se vê nos próximos conteúdos aqui do canal. Muito obrigado por assistir e até a próxima.